Fala galera, como sempre eu sou o Power Tomin e agora vou falar o que você precisa saber sobre Stray Stray é um jogo da editora Annapurna Interactive, a mesma que fez Alter Riot, 12 Minutes, The Artificial Escape e agora com os franceses da Brutel Studio lança Stray Stray é uma aventura cyberpunk que coloca você na pele de um gato em meio a um mundo cheio de robôs inteligentes mas o que é Stray? Stray me parece um dos episódios de Love That's Robots da Netflix, eu sei que parece uma visão superficial parece uma tech demo de alguma tecnologia de luzes neon, mas é muito mais do que isso em uma aventura de plataforma em terceira pessoa repleta de puzzles e caminhos que dependem das suas habilidades nosso amigo felino tem que se esguirar pelos becos abandonados de vida humana e repletos de sujeira e entulho onde evitando o perigo busca o melhor caminho para chegar em casa contando com a ajuda do seu companheiro drone chamado B12 misturando saltos precisos que dependem muito da habilidade do jogador com a movimentação pelas sombras, evitando ser detectado por alguma máquina maligna o jogador encontra seu caminho coletando itens para prosseguir a jornada está certo que existem alguns saltos escriptados mas isso dá mais fluidez no jogo e não atrapalha a diversão além disso nosso bichano pode agarrar e cuspir itens pela boca e consegue também empurrar objetos fazendo com que isso tenha uma grande possibilidade de quebra-cabeça simples como empurrar algo para fazer uma ponte ou arremessar objetos para realizar uma tarefa seu amigo de lata também participa dos puzzles dando maior variedade acessando lugares inalcançáveis para o bichano ativando mecanismos e até mesmo no futuro destruindo criaturas desagradáveis mesmo não tendo combate você terá muitas horas de diversão explorando lugares resolvendo problemas e interagindo com todo esse rico universo criado a última vez e acho que a única vez que entrei na pele de um felino foi em What Remains of Edith Faint e garanto que dessa vez a imersão ainda é maior seja afiando as unhas, ronronando ou se esfregando em algum habitante gelado assim como foi divertida para Molly viver a vida do nosso pequeno peludo talvez seja para você também e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto